Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os eventos do Overwatch. Até hoje a gente já teve vários eventos, a gente teve 7 eventos que foram Olimpíadas do ano passado, Halloween, Natal, Ano do Galo, Insurreição, Aniversário do Overwatch e agora estamos tendo o evento de verão de Volta à Praia 2017. Então depois de ter todos esses eventos, eu tenho certeza que você também tem uma preferência por algum. Deve ter algum evento que você gostou mais que os outros. Então o que eu fiz nesse vídeo? Eu fiz uma lista com os meus melhores eventos, quais os eventos que eu mais gostei de jogar e o porquê. Então antes de começar a falar minha lista galera, se você for novo aqui na Central não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos do canal, hein? E se você apoia a Central e gosta dos vídeos, deixa aquele gostei pra ajudar o canal. Lembrando que essa lista é a minha opinião, são os eventos que eu mais gostei. Isso não quer dizer que é uma verdade, os eventos que você gostou podem ser diferentes do meu. Então não me xingue nos comentários se eu falei algum evento que você não gosta. Então bora pro vídeo. Bom galera, em sétimo lugar eu coloquei o evento Ano do Galo que aconteceu esse ano em fevereiro. Mas por que eu coloquei o Ano do Galo em último lugar? Bom, basicamente não tivemos nada de especial nesse evento. Até a gente teve várias skins muito legais, como por exemplo o Winston, o Reinhardt, Zenyatta, a Mei. Eu gostei muito da Mei. Até uso bastante aquela skin vermelha dela no console. Mas tirando as skins, a gente não teve nada de especial, a gente não teve um modo de jogo, a gente não teve nada diferente. Então é por isso que eu coloquei ele em último lugar. Mas isso não quer dizer que ele tenha sido um evento ruim. Foi legal, porém, teve eventos melhores. Em sexto lugar galera, eu coloquei o evento de Natal. Da mesma forma que no Ano do Galo a gente também não teve nenhum modo de jogo nem nada, no Natal a gente também não teve nada de especial. Mas eu coloquei o Natal em sexto lugar, porque as skins do evento de Natal eu gostei mais do que as do evento do Ano do Galo. Eu gostei principalmente da skin do Winston, que ele tá de Yeti, eu uso até hoje. Qualquer skin que eu ganho do Winston depois eu não coloco, eu deixo sempre a Yeti. E também a Tracer Gizos, eu uso ela até hoje. Dificilmente eu troco essa skin. Ultimamente eu troquei porque eu coloquei a skin Grafite que eu ganhei no evento de aniversário. Mas eu usava desde o Natal passado a skin da Tracer Gizos. Em quinto lugar galera, eu coloquei o evento da Insurreição. O evento da Insurreição foi muito legal. Eles trouxeram um novo modo de jogo, que a gente jogava com Reinhardt, Tracer, Mercy e Torb. Tentando carregar uma carga lá em King's Row contra os Omnicos. Foi um evento muito legal, que não teve nenhuma data comemorativa. Foi um evento mesmo do Overwatch, do universo do Overwatch. E isso foi muito legal. Eles trouxeram skins muito legais, como por exemplo o McCree e o Genji Blackwatch. Foram muito legais mesmo. Eu também gostei muito da skin da Widowmaker, que na minha opinião é a melhor skin até hoje que eles fizeram pra Widow. Mas apesar do novo modo de jogo e também as skins muito legais. Foi nesse evento que começou a dar os problemas com as caixas. A gente fez vários vídeos aqui reclamando das caixas do Overwatch. E foi no evento de Insurreição que a gente começou a perceber que elas estavam bem roubadas e bem estranhas. Todo mundo começou a reclamar a partir daí e a Blizzard de hoje mudou as caixas finalmente. Em quarto lugar galera, eu coloquei o primeiro evento do Overwatch. O evento das Olimpíadas de 2016. Eles trouxeram muitas skins. Duas do Lúcio, duas da Tracer, duas da Zarya. Trouxeram também Genji, D.Va, Mercy, Widowmaker. Tudo com skins de países, dos países natal deles. Ficou muito legal. E por ser o primeiro evento do Overwatch, eles também vieram com um probleminha nas caixas. Que eles botaram os itens apenas para ser conseguidos em caixas. Assim você tinha que comprar elas. E foi esse um dos motivos que me fez colocar esse evento em quarto lugar. Mas pensando em um lado bom do evento, eles trouxeram um novo modo de jogo. Que foi pela primeira vez o Lúcio Ball. Apesar do Lúcio Ball, naquela época, ter um pouquinho de diferença do novo Lúcio Ball. Ele tinha alguns problemas. Você conseguia empurrar o goleiro. Era meio estranho. Só que agora eles aperfeiçoaram. Então por isso eu coloquei ele em quarto lugar. Bom, chegamos agora ao terceiro lugar. Ao top 3. E a gente vai continuar falando do evento de verão. Dessa vez, o desse ano que está acontecendo exatamente agora no jogo. Que é o De Volta à Praia. Eu gostei muito do humor da Blizzard nesse evento. Eles fizeram várias skins engraçadas. Como por exemplo, o Soldado 76 Churrasqueiro. Uma Cree Peladão Gostoso. Fizeram também o Widowmaker de biquíni que muita gente queria. Sem contar aquela skin sensacional que eles fizeram para a Mercy. E eu coloquei ele em terceiro lugar. Porque dessa vez, eles fizeram um Lúcio Ball um pouco melhor. Eles arrumaram os problemas do último Lúcio Ball que fizeram ano passado. E além disso, eles acrescentaram um novo modo de jogo competitivo para o Lúcio Ball. Isso é muito legal, dando ali pontos competitivos para você comprar suas armas douradas. E também no final da season, eles vão dar um prêmio para quem chegou mais alto no ranking. Prêmios para vocês em pontos competitivos e também ícones e sprays. Bom galera, chegando em segundo lugar, chegamos ao evento de aniversário do Overwatch. Ele foi escolhido por mim por causa de um motivo só. Esse evento teve vários problemas, porém o que eles fizeram depois no final do evento, eu acho que compensou todos os problemas que eles tiveram no evento. Primeiramente, as skins do evento, elas são legais, mas elas não são minhas preferidas. O Genji ficou muito legal, a Pharah ficou muito legal, a Mei eu gostei bastante de abelhinha, de apicultora. Porém, tivemos aquele problema com as caixas ainda do evento da insurreição, que veio e se agravou porque eles colocaram muitas skins lendárias e ninguém pegava nada do evento. E todo mundo reclamando. Aí o que a Blizzard fez? Foi lá e colocou um double XP. Em menos de 5 dias, eu já tinha juntado mais de 50 caixas e eu consegui completar toda a minha coleção de skins do evento. E finalmente chegamos ao melhor evento do Overwatch, o Top 1. O que eu achei mais divertido e o que eu gostei mais das skins foi o evento de Halloween. Eles fizeram um modo de jogo muito legal, que era a Vingança de Junkinstein. Você tinha que enfrentar o Junkinstein e ele colocava o seu monstro, que era a skin do Road Rog, muito sensacional. Tinha também a skin do Junkinstein, que era muito legal. Sem contar também o Reaper, Cabeça de Abóbora, e a Mercy, Bruxa. Que na minha opinião, é uma das skins mais legais do jogo. É muito difícil você ver uma skin desse evento de Halloween que você dizia assim, nossa, eu não quero essa skin. Pode ser que o Bastion eu não queria, a Symmetra também não, mas a maioria das skins eu queria pegar e eu consegui. Bom, esperamos que agora em outubro eles voltem com a Vingança de Junkinstein, porque foi uma contenda muito legal e eu não enjoava de jogar. Bom galera, então essa aqui foi a minha lista de melhores eventos do Overwatch. Se você tem uma outra lista que você não concorda comigo, comenta aí a sua lista pra gente ver o que você mais gostou de jogar no Overwatch. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e também siga a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau, 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 tchau.